Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai descar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Eu quero que risque meu nome da sua vida Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai descar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Seu tédio quando você não se sentia feliz A verão é que eu escolhi Eu vou descarrem